Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Estou começando mais vídeo aqui no canal e que na hora que eu tô com a mesma roupa, gente, eu já aproveitei a onda aqui pra facilitar o vídeo pra vocês, tá, meus amores? E hoje vocês pediram muito que eu viesse falar sobre a minha maleta de maquiagem. Pra quem não assistiu o vídeo, gente, pode jogar aí na lupa do YouTube maleta de maquiagem do Mercado Livre Claudineia Cops, que você vai ter acesso, que foi essa minha maletinha, que eu paguei 300 e pouquinho nela, e eu vou estar falando sobre ela pra vocês. Eu já fiz três vídeos, já fiz um vídeo mostrando os produtos, um se maquiando com os produtos e hoje eu vou falar sobre o que eu achei depois de alguns meses de uso dela, gente. Eu tenho tudo ainda, tá? E eu quero estar falando de tudo isso pra você. Então se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo. Se gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aí pra mim. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Claudineia Cops, onde eu costumo postar o meu dia a dia nos stories, fatia no feed. Se você me chamar no direct, eu sempre respondo, tá, meus amores? E quando você me segue, se você comentar na minha última foto, hashtag fim pelo YouTube, eu vou lá stalkear o seu Instagram, tá, meus amores? E não esqueça de me seguir a minha UAU também, que é Amor Amorinha Shih Tzu, tá, meus amores? Então, bora pro vídeo de hoje? Então, galera linda do meu coração, gente linda, hoje eu vim falar sobre essa maletinha aqui que vocês viram, né, que eu andei comprando. E vamos começar a falar sobre ela, sobre o preço, acho que foi 300 e pouquinho, não sei, gente. Com frete e tudo, não lembro. O preço, gente, eu acho que tá num preço legal. Não dá caro, absurdo. Muitas pessoas vão falar, nossa, claro, é caro sim. Mas quem sabe, um pouquinho mais sobre maquiagem, sabe que produto de maquiagem não é tão barato assim, gente. Então uma maleta com produto de maquiagem pra uma maquiagem completa está num preço legal, meus amores. E então eu vou começar falando, gente, até porque não é só a maleta, também tem os pincéis que eu vou estar falando sobre eles no final do vídeo. Então, gente, a maleta em si, a maletinha, bonitinha, é pequenininha, mas eu já sabia que era pequena, então, ok. Só que ela veio, gente, com uma amassadinha aqui, ó. Então esse foi um dos problemas que eu fiquei triste, bem triste no começo, mas hoje em dia já foi. Então, eu vou estar falando sobre os pontos ruins dela e os pontos bons, gente, sobre cada produto, né. E assim, a cor dela em si compensou, o tamanho não tem o que reclamar. Não dá pra carregar todos os meus produtos, óbvio, mas você vai pra um lugar só pra carregar todos os seus produtos, né, gente. É descarregar o seu básico de você estar se maquiando. Então vamos lá, está abrindo a maletinha. A questão dela fechar, gente, normal, com a chavinha dela, né, que estão aqui, ó, as duas chavinhas. Vou estar colocando aqui. Então, gente, quando você abre, ó, está aqui. Eu coloquei tudo, ela fica tudo aqui dentro, gente, as coisinhas que veio nela, ó. Porque eu gosto, às vezes eu quero me maquiar só com as coisas que veio nela. Então vamos começar falando de cada produtinho, gente. Na primeira área aqui, gente, ó, aqui em cima, a gente tem base, primer e um delineador. Ela está basicamente quase na mesma ordem que ela veio, mas eu dei uma mudadinha. Então vamos começar falando do primer, gente. O primer da FENZ HD. Eu vi muitas youtubers reclamando que dizem que ele não vem cheio. Só que eu fui comprar um outro primer da Louis Ansi numa loja de make e ele também não vinha cheio. Ainda perguntei pra moça, falou, é normal, ela colocou contra a luz e mostrou, gente. Então, é... ele não vem basicamente cheio. Ele veio assim, ó, gente. Só que é normal da marca. Não é porque foi usado nem nada disso. Questão do produto em si. O cheirinho, gente, eu não gosto muito, mas, assim, ele alivia muito os seus poros, gente. Eu recomendo esse primer e, assim, não tenho o que reclamar sobre ele em si, gente. Agora vamos para a base. Essa base líquida mate da Louis Ansi, gente. São 30ml, né? E aqui vamos ver o que ela diz sobre a cobertura dela. É a cor 2, gente. Fala que é alta cobertura. É uma base boa, sim. Só que é uma base mais para aquele dia que eu quero estar no dia a dia e dizer... Falar assim, ah, eu acordei, assim, natural. Não é uma base rebocão. É uma base normal. Então, assim, eu não acho ela ruim quando eu uso. Só que pelo fato dela prometer alta cobertura, isso é algo errado com o consumidor em si. Mas, assim, gente, é a escolha do mercado livre na cor da minha base. Eu falei que eu gostava da base da Ruby Rose, não sei o quê. E muita gente fala, assim, que quando vai ver lá a maleta da Ruby Rose. Gente, tem realmente anúncios que está escrito assim. Mas, às vezes, a maleta, gente, ela vem da Cisne, que está aqui a marquinha, ou da Ruby, gente. E Ruby não é a mesma coisa que Ruby Rose, entendeu? Só que, às vezes, no enunciado tem, sim, Ruby Rose. Só que é importante você ler a descrição. Aquilo ali é uma forma de marketing para chamar todo mundo, entendeu? Só que você lendo a descrição, você vai ver que eles vão falar que os produtos não são todos da Ruby Rose, que pode diversificar, mas eles colocam que pode vir Ruby Rose. Mas vem bem pouco Ruby Rose mesmo, gente. Então, gente, assim, a base eu uso, mas eu uso bem pouco porque ela não é muito a minha cor, gente. Por mais que eu falei, eu acho que seria melhor a cor 1 para mim. Mas, como eu falei cor 2, que eu usava das outras bases, eles mandaram essa daqui. Vamos para o delineador, gente. Vocês sabem que eu não gosto de usar delineador, então eu tentei aprender apenas com ele. O pincel dele, ó, para quem entende, vai saber se é bom ou é ruim. Eu não entendo muito sobre o delineador, gente. Eu vou estar mostrando ele aqui para vocês, eu vou fazer um risco aqui. Ó. Ó, gente, como fica. Tá vendo? É uma cor que ela vai ficando meio fosca. Você tem que passar bastante mesmo desse produto aqui. E ele é da Fenza também, gente. Aí vem um espelhinho, gente, que falava que viria um espelho. Sabe aquele espelho que mostra um lado você com o rosto maior e outro lado com o rosto menor? Mas não veio assim. Veio um espelhinho, basicamente, né, ó, de unicórnio. Ele é bem bonitinho. Mas assim, gente, não sou aquela pessoa que acha, aí, porque não veio 3D super ruim. Não, gente, eu gostei. Ele é legalzinho, ó, para poder você estar se maquiando. Vamos agora para os dois batons da Queen. A gente sabe que a Queen, ela é famosa por causa do batom delas. E, gente, não tive o que reclamar a questão do batom, da consistência do batom. Só que essa cor aqui, gente, é muito feia. Muito feia mesmo, gente. Fica parecendo que você está morta. Eu já usei numa maquiagem esse batom aqui no canal ainda, inclusive. É, eu não lembro qual make que foi, mas, gente, essa cor que eu não gostei. Muito feia. E o batom vermelho, gente, eu não uso muito vermelho. Bem difícil. Gosto de cores mais nude, mas é perfeito, gente. E também, gente, veio a paletinha de sobrancelha da Ruby Rose. Não tem paletinha melhor do que essa até hoje que eu já testei para estar fazendo a sobrancelha. Então, maravilhosa. Tem o pincelzinho aqui, o creminho para estar passando aqui. E as três cores que você pode estar juntando, usando uma, duas, três, de acordo a cor da sua sobrancelha, gente. Ó, eu uso direto ela e está intacta ainda, gente. E agora, gente, vou estar mostrando para vocês a esponjinha que vem dela, que é essa da Bela aqui. Ó, ela está aqui na caixinha, gente. Eu uso, espero secar e põe ela aqui de volta, porque eu queria gravar esse vídeo com tudo certinho. Mas ela não está molhada aqui, gente. Vocês já podem ver como ela é macia. Então, é uma esponjinha ótima que veio, gente. Tem umas maletas que são mais baratas e que tem produtos parecidos no mercado livre. Mas tem umas que são mais baratas, gente. E acaba com os produtos vindo muito ruim mesmo, gente. Aí temos o nosso Curvex, da Macrylan, gente. Não tem o que eu falar da Macrylan. Os produtos da Macrylan são maravilhosos, gente. Então, assim, eu não sou muito de usar Curvex, porque eu sou preguiçosa para usar Curvex. Mas é bom sim, gente. Aí vem uma pinça também, que também é da Macrylan, para estar auxiliando no processo dos cílios. E esse negócio em preto aqui, gente, é porque quando a borrachinha do Curvex estragar, tem outro, gente. Então, sei o que reclamar por enquanto. A colinha que veio, gente, para cílios, também é da Macrylan. A cola é ótima para estar colando. Mesmo não sabendo colar cílios muito bem, né? Mas, assim, gente, ela veio preta. E eu acho horrível quando é preta, porque se você erra na hora de colar os cílios e você tira, ela acaba manchando. Então, se fosse uma branca, teria sido melhor, né, gente? Agora eu vou estar mostrando para vocês, gente, os cílios que veio. Eu tentei usar ele, gente. Ó. Mas, assim, gente, eu, particularmente... Ó, deixa eu ver aqui. Eu achei ele nos cílios muito, assim, sintético, sabe? Óbvio, gente. Mas, assim, muito parecia que eu estava com plástico no olho, sabe? Não gostei muito. Talvez eu possa me adaptar e dar uma outra opinião para vocês aqui. Ou lá no Instagram, quando eu aprender melhor. Eu quero estar aprendendo essa parte, gente, porque eu não sou muito boa nisso. Em breve, se Deus quiser, a gente pode estar fazendo um cursinho aí de make. Também não sei a faculdade que eu vou fazer, então pode ser que, se eu fazer a área de estética, é... a gente vai saber melhor sobre isso. E dois batons da Mia Make, gente. Eu não conhecia essa marca, mas tá de parabéns, gente. Adoro. Essa cor aqui parece cor de morta também, mas é maravilhosa, gente. É um nudizinho muito bonito mesmo, gente. Batom cremoso e tudo. Não aquele cremoso melequento. Que você passa, assim, parece que tá passando uma barrinha bem cremosa, sabe? Teve esse roxinho que veio aqui, gente. Pra quem gosta de roxo, ó, é maravilhoso. E eu não sou muito chegada, né? Então... Mas já usei, sim. E uso. É bom a gente ter umas coisas um pouco diferentes. Até porque minhas coisas, às vezes, não é só eu que uso, né? É... Então... Deixa eu tentar tirar as coisas aqui, gente. A gente tem essa paleta maravilhosa da Luz Rizance, gente. De contorno. Gosto bastante dela, sim, gente. Ó. Ó, vocês podem ver que tá usada, gente. Só que eu não sou tão fã de coisa em creme, gente. Então eu prefiro em pó. Aqui tem pra você fazer os contornos. E aqui, pra você usar como corretivo. Essas coisinhas assim. Eu, gente, indicaria um diluidor, tá? Porque eu acho, independente de marca, a maioria você precisa tá aplicando um diluidor. Pro produto ficar melhor. Aqui, gente, aquelas esponjinhas pizza que eles falam, sabe? Eu vou estar pegando ali na gaveta pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Tá sujinha, ó. Mas eu tô usando apenas uns. Porque eu já tinha outras. Mas, gente, é muito macia. Muito mesmo, gente. Ai, tá cheirinho de make. Adoro. E daí, vamos continuar aqui para o nosso processo de mostrar as coisinhas. Agora, gente, tem esse blush aqui, ó. Da One Makeup. Que é um blush corzinha mais de pêssego, assim, ó. Mais queimadinho. Gente, a pigmentação dele, né? É um blush. Você tem que passar muito mesmo, gente. Pra ficar com aquela pigmentação legal. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, gente. Só que eu tô sem base. Então, é pior. Você, geralmente, tem que aplicar com base, né? Pra você, é... Está vendo. E agora eu já vou usar um pincel dele, gente. Ó. A Macrylan tem pincéis muito bons. Só que eu senti que esses aqui, eles caíram um pouquinho, ó, gente. Vocês tão vendo? Não sei se vai pegar pigmentação pra vocês verem. Ó, gente. Vocês podem ver que dá uma cor dinha. Se eu tivesse com base, seria melhor, gente. Ele esfarela um pouquinho. Mas eu não ligo se esfarela, gente. Olha aí o produto, ó. O importante é dar a pigmentação. Como eu tô sem base, gente. Não vai pegar a pigmentação óbvio mesmo. Mas, assim, ó. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Viu? Ele é bem clarinho mesmo, gente. Então, já vamos entrar na onda de estar mostrando os pincéis, gente. É, deixa eu tirar aí um pincel que tem aqui, porque não é. Não faz parte. Então, gente, aqui está todos os pincéis, ó. Tá aqui dentro desse potinho, que não faz parte, né. Vocês sabem que eu comprei separado. São ao todo. Deixa eu ver quantos pincéis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Acho que é isso. Que é um pincel pra pó. Ó. Eles são super macios, gente. São gostosos, sabe? Se você tá aí começando a fazer maquiagem, indico muito se você é iniciante. Esse de blush, gente. São pincéis maravilhosos. Aqui perdeu uns pelos. Não sei nem porquê, mas são muito bons. Todo pincel vai perder o pelo com o tempo, né. Esse aqui que é uma vassourinha pra iluminador. Esse aqui que eu acho que é de fazer delineado. Não sei, gente. Esse aqui, né, de pentear. São tamanhos legais, tá? Eu adoro, gente, esses pincéis aqui, ó. Acho maravilhoso. Esse aqui de preencher a sobrancelha. Tão sujinho, tá, gente? Esse aqui que é tipo língua de gato, mas é bem pequenininho. Não sei. Vamos fazer que nem algumas. Eu assisti um youtuber, esqueci o nome dela. Que ela fala língua de rinoceronte, de capivara. Esse aqui eu gosto de aplicar o corretivo com ele, gente. Esse aqui é pra sombra, né. Pra aplicação de sombra. E esse aqui que eu não sei porque que é. Acho que é labial. E esse aqui que é pra delineado, que eu nunca usei na minha vida, né, gente. E ele veio com estojinho, né, gente. Como vocês sabem, ó. De tá guardando. Só que perfeito. Ok, perfeito. Se você precisa de um kit de make. Só que assim, gente. Eu sinto falta de esfumar. Desfumar aqui, ó. Então eu acho que o de blush você pode usar pra contorno e tudo. Mas não é um problema só da Macrylan. Eu vejo a maioria das marcas não vem onde a gente tá fazendo. Mas você pode tá comprando separado aí. Compensa do mesmo jeito, tá, gente? Aí tem essa máscara aqui, ó. Que é dois em uma. É maravilhosa, gente. É a melhor máscara que eu usei até hoje na minha vida. Ela é da Bela Femme. Dois em um, ó. Como vocês viram, maravilhosa. Melhor máscara que eu já usei. Recomendo super. Aí tem esses paninhos aqui, removedor de make, gente. Que como eu tava usando, são maravilhosos também. Só que como vocês sabem, eu não gosto, gente. Eu prefiro chegar e lavar meu rosto e pronto, sabe? Aí tem esse lápis preto da Vivai. É bom, gente. Não vou dizer que é ruim, não. Porque eles são bem baratinhos, né, gente? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês a pigmentação dele. Ó. Mas assim, eu apostaria no mais pigmentado. Agora, gente, esse pó aqui, olha. É maravilhoso. Da Fenza. Translúcido, gente. É... Eu digo que é melhor do que o da Playboy, que foi comparado com o da Laura Mercier. Ai, não sei falar, gente, o nome dessas famosinhas aí. Mas eu indico você misturar ele com pó banana, gente. Que fica maravilhoso. Que daí, depois na luz, ele não vai tchan, né? Aí, gente, iluminador. Essa paletinha da City Gilles. Ai, não sei falar, gente. Ó, é maravilhosa a embalagem. Embalagem linda, gente. Mas o produto em si... Não gostei. Uso? Uso. Tem até um espelhinho aqui, ó. Mas olha o iluminador aí, gente. Vou mostrar pra vocês. São bonitos. Só que não são bonitos. São bonitos quando você olha. Mas na hora de usar, você precisa de mais pigmentação, ó. Parece ser super bom. Só que quando você vai usar na pele, não é bem isso, gente. Ó. Iluminou, super aqui? Iluminou. Só que, assim, se tá por cima de uma base, parece que ele não pigmenta. E, assim, o que que acontece? Tô mostrando aqui pra vocês. Ele não dura muito tempo na sua pele, ó, gente. Tem iluminadores muito melhor do que isso aqui, gente. E vamos também mostrar pra vocês, gente. Esses dois aqui, ó. Que é pra poder fazer delineado. Nunca consegui usar esses trequinhos aqui, gente. E essa paletinha da Ruby Rose de sombra que veio, gente. Só que ela é uma cor mais, tipo, rock. Que nem fala aqui. E é assim, gente. Eu não gosto desse tipo de cor. Ela é nude, mas, assim, sei lá, gente. Claudinéia, como sempre, né? Bipolar nas escolhas. É uma pigmentação super legal. Tem o prime e tudo. Mas são cores, assim, que... Não me conquista. Então, meus amores, agora vocês vão perguntar. Você compraria de novo, gente? Tcharam, tcharam, compraria, gente. Porque era o meu sonho ter uma maleta. Se você é iniciante, não sabe que produto comprar e tudo. Compensa, gente. Pra começar, depois os produtos que você não gosta, você vai comprando outros, como eu já comprei. Se vocês quiserem um vídeo agora atualizando, mostrando todas as make que eu tenho. Porque quando eu vim mostrar pra vocês, eu tinha uma caixinha rosa. E depois eu fui investindo, fui investindo. Agora eu dei uma parada, porque eu não quero muito produto. Eu acho que a gente tem que querer ter, assim, duas, três opções de um produto. Mas não precisa tudo aquilo. Agora, quando você trabalha, eu foco maior nisso, sim. Só que, gente. Gente, olha, aqui na minha cidade eu conheço umas maquiadoras. Que se ela... Que eu vejo, assim, tipo, a pessoa tem três paletas de sombra. Então, assim, não falando mal, mas, assim, é... Então, assim, eu vejo que tem meninas que querem ter muito mais maquiagem do que, às vezes, uma pessoa que trabalha na área. Não que não possa. Agora, assim, se você é uma blogueira, você recebe das marcas, meu Deus, quem dera. Mas, assim, óbvio, se eu receber essas coisas de marca, eu ia fazer esse sorteio pra você, gente. Esse é o meu maior sonho. Gente, o vídeo tá super longo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Escreve aí embaixo. Hashtag make iniciante. Porque isso aqui é pra iniciante, né? Essa maletinha. E não esqueça de compartilhar o vídeo com as amigas, tá, meus amores? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Bye, bye!